O programa Bom Dia Joaçava, hoje na reitoria da UNOESC. Aqui com o reitor, Ricardo Demarco. Bom dia, reitor. Bom dia, bom dia aos nossos munícipes e a todos que acompanham esse programa, a toda a nossa região, em especial a nossa comunidade acadêmica, nossos estudantes, professores, coordenadores, e a todos que vêm ajudando a construir essa grande universidade propulsora do desenvolvimento e crescimento da nossa região, macro-região UESC catarinense. O assunto do momento é a universidade gratuita. Reitor, o que impactou para a UNOESC? Nós estamos vivendo um momento de júbilo do ensino superior catarinense. Veja que nós estamos sendo privilegiados com o programa de governo do governador Jorginho Mello, do nosso secretário de Estado de Educação, o professor Aristides Simadon, mas que se tornou um programa de Estado. Esse programa de Estado que visa não só a viabilizar o ingresso dos estudantes ao ensino superior, mas também tem o compromisso e, por meio dele, a viabilidade da permanência do estudante no curso que ele escolheu. Então, como eu mencionei no começo, nós estamos vivendo um momento totalmente distinto, seja pelo volume e aporte de recursos que o governo do Estado se dispôs a fazer nesse programa, nas instituições, em particular nas instituições comunitárias, né, mas especialmente pelo benefício que traz esse programa para toda a nossa comunidade. Percebam que todo o recurso que hoje vem do Estado e que as famílias deixam de dispor para o pagamento das mensalidades, naturalmente fica à disposição para que as famílias possam empreender, possam melhorar a sua qualidade de vida, possam fazer as suas atividades com mais tranquilidade, considerando que os seus filhos, né, eles conseguem estar no ensino superior, no ensino de qualidade, de forma gratuita. Então, é um motivo de muita satisfação para nós, enquanto instituição comunitária, pelo tamanho do compromisso que nós temos, né, recepcionar um programa dessa natureza, dessa magnitude, que sem sombra de dúvida já está fazendo história para o Estado de Santa Catarina, é modelo para o Brasil e é um modelo que deverá ser seguido se assim os governantes se atentarem pelo benefício que ele tem por todo o nosso território nacional. Esse projeto viabilizou pessoas que sonhavam em estar na universidade, a exemplo da nossa ONUESC. Hoje, com esse projeto, oportuniza o filho do trabalhador, aquele, pessoas com baixa renda, poder cursar, inclusive, medicina. Isso, essa é a nossa maior satisfação. Nós recebemos, periodicamente, famílias e estudantes agradecendo a oportunidade que eles estão tendo nesse momento, né. E é importante frisar que essa oportunidade, ela só é viável por conta desse programa, né, que permite a essas famílias encaminharem os seus filhos com segurança e escolher a carreira que um dia sonharam e um dia imaginavam que não seria possível. Veja que, há não muito tempo atrás, essa possibilidade só era assistida a pessoas que tinham uma renda muito alta, muito abastada, né. Ou, quando não, tinham que buscar alternativas nas instituições federais. Então, o que nós estamos conseguindo oferecer para a nossa região local, realmente é um programa de desenvolvimento, de inclusão social, e que, com certeza, já vem trazendo reflexos muito positivos para a ONUESC, para toda a região. E esse benefício, importante que frise-se, né, esse é um recurso que vai direto para o estudante, ele não vem para a instituição. É o estudante que dá o aceite desse recurso, porque a instituição tem acesso e daí compunha aí, faça a composição dos seus custos e despesas. Então, é um benefício extraordinário que nós estamos tendo acesso nesse momento, que, ao qual, né, nós temos aqui que sempre referendar, e agradecer o empenho do nosso governador, Jorginho Melo, do nosso secretário de Estado de Educação, o professor Simadon, por ter uma característica visionária de entender o Estado de Santa Catarina como pujante de desenvolvimento que ele é, né, sendo referência nacional mais uma vez. A ONUESC é uma universidade que não parou no tempo. Cursos presencial e cursos online. Como está esse processo? A instituição, acho que tu fizesse uma boa observação, né, a instituição realmente, ela vem se transformando ao longo do tempo, né, e seja por meio das nossas estruturas, hoje nós estamos em 11 municípios, né, e nós continuamos expandindo as nossas condições, sejam elas físicas e também dos nossos cursos. Temos projetos muito robustos na área de inovação, mas o que mais nós estamos dando atenção nos últimos, eu diria assim, nos últimos períodos, em função até do nosso, da nova edição do nosso plano de desenvolvimento institucional, é uma atenção muito grande à formação integral do nosso estudante e também ao longo da vida. Então, nós temos hoje do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, agora nós temos uma novidade que ela é também um vetor aí de acesso aos nossos jovens ao mercado de trabalho, nós nos tornamos uma instituição formadora de menor aprendiz, então nós temos uma vinculação direta com o Ministério do Trabalho e todas as esferas da área do trabalho judicial, que nos permite aí formar pessoas e ter um processo formativo de jovem aprendiz, o qual atende e assiste a todas as nossas empresas e organizações que, por norma, são obrigadas a constituírem a sua cota. Então, além disso, nós temos o ensino técnico, nós temos o ensino superior, temos a pós-graduação, lato, senso, estrito, senso, até a pós-graduação, no que tange ao pós-doutorado. Então, veja, nós temos uma, a possibilidade, e a todos que estão nos ouvindo, é importante que nos visualizem dessa forma, porque estamos fazendo um esforço enorme para que a comunidade entenda isso, nós temos sim a possibilidade de oferecer uma carreira consistente aos vossos filhos do ensino infantil à pós-graduação. Isso nós estamos estendendo, na medida que se demonstre viável em todos os nossos campi, avançando assim significativamente, para que se consolide com um projeto, um grande programa de desenvolvimento da nossa instituição. Então, cursos de graduação, nós temos nos desenvolvido muito, avançamos muito na área da saúde, em todos os nossos campi, temos cursos online que estão muito pujantes, é uma opção muito interessante para quem, eventualmente, tem restrição de tempo, de estarem aqui presentes conosco. Hoje, as metodologias que nós dispomos e as ferramentas tecnológicas, elas permitem a flexibilização permanente do processo ensino e aprendizagem, e, ao mesmo tempo, oferecem uma dinâmica muito robusta para isso, e o que nos dá a satisfação, e além da satisfação, a oportunidade de aproximar cada vez mais os nossos cursos, os nossos estudantes ao mercado de trabalho. Agradecemos a entrevista do professor Dr. Ricardo Demar, que deu para nós uma aula. Essa é a verdade. Mostrando o que é a Unuest, o que ela está sendo, o que ela está se projetando. Eu vou de novo aqui para o programa. Bom dia, Joaçaba. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho